Música Durante um treino no velho campo de terra do clube da Vila Guarani, na zona sul de São Paulo, uma goleira virou para o nosso treinador e disse Papel, o salto deles é muito bonito, queria ter a coragem para fazer igual. Não lembro a resposta do Papel, se é que teve alguma, mas essa cena me acompanha desde a adolescência. E olha que para cair num terrão era preciso muita técnica para evitar as escoriações graves, além de arranhões no braço. Passadas duas décadas dessa cena, não faço ideia se a minha colega goleira conseguiu realizar o sonho de saltar em busca da bola impossível, com a graça e a leveza que os olhos dela enxergavam. Mas o que dizer das nossas goleiras? Já reparou que Saltaline Reis, ou a Letícia Isidoro, ou a Bárbara? É claro que elas não são as únicas. Tem a Natasha Honegger, a Vivi Hosell, a Mari Camilo, a Dani Neuhaus, a Thais Helena, a Júli. Posso falar um sem número delas, mas não posso esquecer da Carol Alves. As goleiras nunca precisaram de coragem, que já está no DNA da mulher brasileira. Precisavam apenas de tempo para desenvolver a técnica para defender a meta. Você já deve ter ouvido falar que tem goleiro que, pela altura e pela postura, preenche o gol. Para as goleiras, é cada vez mais comum falar que elas crescem. A Carol, por exemplo, tem 1,70m de altura e se agiganta à frente das adversárias e das dificuldades de um jogo. Por isso, uma das coisas mais bonitas de se ver para quem gosta de futebol é o enfrentamento entre ela e uma atacante corpulenta em uma partida na Croácia. Sim, embora jovem, a goleira do Red Bull Bragantino parece uma veterana, tamanha a experiência que ela já acumula na breve carreira de atleta profissional. Nesse jogo específico, a camisa 9 levava muita vantagem em campo. Usava a força do corpo e a potência das pernas para deixar as pobres zagueiras para trás. Nada segurava o atacante, mas para a azar dela, a Carol era a goleira que evitou um sem número de gols. Sem exagero, as duas se cruzaram uma dezena de vezes na partida. E a Carol, a Carol espalmou o chute forte. Desviou o chute cruzado com a ponta dos dedos. Teve a frieza para esperar o tiro da marca do pênalti fazer a ação para a defesa. Saiu em cruzamento sem medo de trombar com a fortaleza da camisa 9. Mas a bravura para o enfrentamento é algo que só quem nasceu para ser goleiro ou goleira sabe o que é. Nesse jogo, a Carol escreveu um manual de como escorregar o corpo no solo e bloquear o chute um décimo de segundo antes do pé tocar a bola. Deve ser frustrante para um atacante. Não tem salto, não tem plasticidade, mas ali está muito do que é ser goleiro. Dá essa bola aqui porque ela é minha. Essa é a única certeza que se tem quando você calça uma luva e pisa na pequena área. É deixar a borracha da luva marcada na chuteira como se fosse a própria assinatura. No caso dela, Carol com o Cadkeeper. Não tem salto, não tem salto, não tem salto, não tem salto. Não tem salto, não tem salto.